É cada uma que vem nesse programa que eu vou falar pra você, viu? Vai, então atenção, agora estou indo embora e você fica com o show da Mirella. Solta o som, maestro! Entra, vai! Animação, animação! Corta pra mim! Agora é o Hora da Mirella e hoje eu vim entrevistar uma cantora muito famosa e eu gosto muito dela, que é a Kelly Smith! Olá, Mirella! Oi! É um prazer estar no seu programa, viu? Muito obrigada pelo convite. Agora eu quero fazer umas perguntinhas pra você. Claro! Desde pequena você gosta de cantar? Então, quando eu era pequena eu preferia ouvir minha mãe cantando. Aí, com 12 anos eu ouvia Elis Regina e minha vida mudou. Aí eu passei a gostar bem mais de música do que eu gostava e hoje é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Ah, que legal! Quando você vai fazer suas músicas, o que você pensa? Pra me inspirar? É! Eu vou compor? Quando eu vou compor as minhas músicas, eu procuro observar as pessoas. Pessoas reais, assim como você. E aí, quando eu não entendo muito bem o que elas sentem, só de observar, eu pergunto. Pra que a música não seja um ato egoísta, pra que seja uma coisa de todo mundo e pra que nós sejamos um só quando escutar a música. E quando você fez a música Era Uma Vez, você reparou em alguma pessoa ou você fez porque ele quis? É, eu quis fazer. É! Mas quando eu fiz Era Uma Vez, era pra ser uma música sobre saudade apenas. E quando eu perguntava pras pessoas do que elas tinham saudade, elas me diziam que tinham saudade de ser criança. Então, não tinha pra onde correr e eu acabei falando sobre isso. Porque todo mundo sente isso, não é mesmo? Sim! E agora, pra finalizar, você gosta da sua profissão ser cantora? Eu amo. Eu acho que nem é uma profissão. É o meu estilo de vida. Tá bom. Eu amo. Obrigada. Agora encerra. Encerra o programa. Encerra, vai. O Hora da Mirella está acabando, mas no próximo domingo tem mais. Tchau! Eu não vou nem precisar perguntar pra minha plateia, mas eu vou perguntar. Quem gostou faz barulho aí, ó. Mirella, você vai ganhar todos os prêmios do Hora do Faro! E vem cá, família. Vem cá, todo mundo, porque eu já vou começar o seguinte, ó. Deixa eu só mandar um beijo. Preciso agradecer a jornalista. Preciso agradecer de coração. Letícia Fagundes, da página Mulheres Jornalistas. Foi por causa de você que esse vídeo chegou até a gente. Fez esse sucesso todo. Muito obrigado de coração. Letícia, um beijo pra você. Você é uma grande jornalista. Obrigado de coração. Bom, agora nós vamos começar porque é o seguinte. Papai e mamãe da Mirella, minha conversa é com vocês agora. Porque a gente vai começar a dar um incentivo pra filha de vocês poder estudar jornalismo, poder crescer. Ela vai ganhar um monte de coisa. Porque tem uma empresa que é parceira do nosso programa, que mandou um presentão ao Instituto Mix. O Instituto Mix, gente, é uma rede com mais de 350 franquias em todo o Brasil. Com mais de 50 cursos profissionalizantes de beleza, saúde, gastronomia, construção, administração. Tem um monte de coisa. Olha só o que o pessoal do Instituto Mix mandou pra te ajudar. Mirella, olha lá. Mostra aí. Olha aí, Valesca. Olha aí, ó. Pra você, ó. 15 mil reais. Pra você. Vai que beleza. Pra ajudar nos teus estudos. E o meu... Muito obrigado a todo o pessoal do Instituto Mix. Sempre construindo o seu futuro através da capacitação e do conhecimento. Gostou? Gostei. Mas tem mais. Tem mais porque agora o telefone daqui não tá parando, tá? Você é uma coisa tão fofa. Você é uma coisa tão incrível. Tá todo mundo doido querendo te ajudar. E tem uma outra empresa também. Outro parceiro do nosso programa. Aliás, um novo parceiro que ficou impressionado com seus vídeos. Com seu talento. Com o que você faz pelo teu bairro. E eles também fizeram questão de investir no teu futuro. O nome dessa empresa é FinanZero. Onde você tem até 10 opções de empréstimo. Gente, ó. Acesse o site. Tá aparecendo aqui. Faz o pedido até o final e pronto. É fácil e é 100% online. Empréstimo com zero dor de cabeça. É só na FinanZero. Beleza? E agora... Júlio. Amanda, querem saber o que vocês ganharam? Olha lá. Mostra, Valesca. Com muito orgulho. A gente tá doando pra vocês esse prêmio de mais 15 mil reais. Da FinanZero. E o meu muito obrigado a FinanZero pela parceria. Não esquece, hein. Empréstimo online só na FinanZero, tá bom? Mas olha. Bom, gente. Chegou a hora de eu entregar o último prêmio. O último não, porque tem mais um que eles não vão acreditar. Mirela. Cadê aquela câmera? Aquela câmera ali? Aquela câmera ali não grava nada, né? Não. É só uma brincadeira, né? Isso. Na verdade, quem é que grava? É a minha mãe. Ah, é você que grava? Sou eu que grava. Não tem mais memória no celular, né? Não. Não tem. Não tem mais nada, né? Não. E aí, tudo que acontece, você vai lá com o teu celular? Tudo que acontece, você vai com o celular. E você com aquela câmera? Sim, grava a Mirela. Ah, você grava a Mirela? É. Mas grava mesmo? Gravo. Eu vou falar uma coisa pra você. Você vai ter que aprender a ser um bom cameraman, porque o presente que eu vou dar pra vocês agora, vocês não vão acreditar. Tem um parceiro que fez questão de participar do programa. Depois que esse parceiro viu vocês usando aquela câmera ali, gente, de papelão, ele resolveu ajudar vocês, porque a mensagem que vocês passam é uma mensagem muito séria. O nome dessa loja é Quality Import. É a maior loja de câmeras fotográficas, filmadoras, lentes e acessórios do Brasil. Vocês estão prontos? Sim. Estão? Sim. Então vem todo mundo pra cá. Vem todo mundo pra cá. Vem cá, Kiel. Vem cá. Olha todo mundo pra lá. Olha todo mundo pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá. Olha todo mundo pra lá. Vocês nunca mais vão precisar usar câmera de papelão, microfone que não funciona. Olha o presente que a Quality Import tá dando pra vocês. Pode abrir o telão. Olha aí. Crianças, tudo isso é de vocês. Uma câmera Full HD, um cartão de memória de 64 gigas, um equipamento de iluminação sangã, um microfone de mão, um microfone lapela com fio, fone de ouvido. E eu quero agradecer aos amigos da loja Quality Import por essa parceria que tá só começando e com certeza vai durar muito, mas muito tempo. Que maravilha. Agora essa equipe pode gravar os vídeos de verdade com uma câmera profissional, com microfone profissional e colocar na internet com muito mais qualidade de som e imagem. Muito obrigado de coração. Valeu, Quality Import. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Cara, que coração. Já passou, já. E aí, gostou? Gostei. Muito legal? Muito. Aqui, ó. Microfone de verdade. Olha aqui, ó. Você conhece? Você conhece? Conheço. Então agora, este é o seu microfone de verdade que vai funcionar. Este fone aqui, não deixa o coelho comer o fone, tá? É o seu fone de verdade. Este aqui é um cartão de 64GB que dá pra gravar coisa pra caramba. Olha que mais que legal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isto aqui é aquela luz. Sabe que fica aqui assim, ó? Em cima da câmera, iluminando você. Pá. E isto aqui é o mais legal, gente. Isto aqui é um microfone. É um microfone. pra você nunca mais precisar usar o celular da tua mãe. Agora, vocês são uma equipe profissional. Estamos. E dá meu abraço aqui. Ó, vem cá todo mundo, gente. Vem cá, Kelzinha. Vem cá, meu amor. Olha, foi tudo tão incrível hoje que só tá faltando uma coisa agora. porque eles não conheciam o mar. Então tá faltando uma coisa muito legal pra essa família. Tem mais um presente porque agora eu quero que vocês conheçam direito o mar de verdade. Um grande parceiro nosso, o Beach Park. Eu já fui lá com a minha família 500 vezes. Eu adoro aquele lugar. Vocês já viram falar no Beach Park? Já? Já. Que tem aqueles toboágua? Aham, já. Que tem aquelas piscinas com onda? Sei. Sabe que... Hã? Como é que... Passa na televisão. É, o Beach Park. Fica lá em Fortaleza, em Aquiraz. Lá no Ceará, em Aquiraz. Sabe? Sabe? Já viu o Beach Park? Já, já vi na televisão. Que tem uma praia linda na frente. Já viu o Beach Park? Já. Você já tá chorando. Eu nem dei o prêmio. Você já tá chorando, Ju? É. Muita alegria. Muita alegria. Tá pensando, né? Naquele passeio na praia com a patroa. Né, Julião? Eu tô sabendo. Bom. O Beach Park, que é um dos maiores. Olha, gente, é pra mim, pra mim, é o melhor parque aquático do mundo. De verdade. O maior da América Latina. Seus momentos de lazer e diversão são garantidos. Lá eu vou com a minha família. A gente adora. Vocês vão brincar. No Vai Com Tudo, que é o maior tomo água na categoria Tornado 60 do mundo. É sensacional. Valesca, mostra o que o Beach Park vai dar para esta família. Olha, olha, olha. Olha o que vocês vão ganhar uma viagem ao Beach Park. Vocês vão pro Ceará, pra Fortaleza, curtir um fim de semana dos sonhos. Sem contar, vocês vão estar bem pertinho da praia de novo. E olha só, tá tudo incluso nesse presentão. Passagens aéreas pra seis pessoas. Traslado, hospedagem pra família toda com café da manhã, almoço e jantar, acesso ao parque, serviço de toalhas, bebidas não alcoólicas durante as refeições. Tudo isso é pra vocês de graça, gente. Aê! Aê! Olha, eu só quero dizer pra vocês que hoje você ensinou muito pra gente, Mirela. Muito mesmo. Eu brinquei, te chamei de Marcelinha Rezende, mas a gente tem muita saudade do Marcelo Rezende. E você nos fez lembrar muito o trabalho dele. Esse trabalho investigativo, esse trabalho que corre atrás da notícia, que tenta ajudar as pessoas. Esse é um dos legados que o Marcelo Rezende deixou, não só aqui pra Record, mas pra todo mundo. E é muito legal ver crianças com a sua idade, com essa preocupação. Continua sim, usando a tua câmera, usando o teu talento e botando a boca no trombone. Porque se a gente não botar a boca no trombone, tudo vai continuar essa porcaria que tá. Então, é fazendo isso que a gente vai poder mudar o nosso país. Então, é um exemplo que você tá dando. E eu tô muito feliz de contar a sua história, tá bom? Obrigado por deixarem eu contar essa história. Kel, nem sei o que te dizer. Muito obrigada, de verdade. É uma honra. Eu amei conhecer a história. É ainda mais honroso lançar a minha música aqui. Que incrível. Que lindo. E com certeza vai ser mais um grande sucesso. Obrigado, Kel. Que Deus te abençoe. Obrigado, Mirela.